O negro a dor Vamos fazer um pecado Asgados do lado A flor do amor Me deixa ser feliz Pacho, capacho Seu cacho, viacho de amor Mangaliza de pular Olha aí, sai de baixo Eu sou o que eu sou Deixa ser feliz Seu cacho, viacho de amor Seu cacho, viacho de amor Seu cacho, viacho de amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.